Banda 007 Vai ficar tudo bem, eu vou superar a sua ida Ainda te amo eu sei, mas dessa vez sou eu quem vou querer distância da sua vida O dax já está lá fora, sua ida é viagem sem volta Não pense que eu vou chorar, toninha e mulher é o que não falta Faz um coração aí, fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar, mostrar pra ela que ela não é única Faz um coração aí, fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar, mostrar pra ela que ela não é única Banda 007 Vai ficar tudo bem, eu vou superar a sua ida Ainda te amo eu sei, mas dessa vez sou eu quem vou querer distância da sua vida O dax já está lá fora, sua ida é viagem sem volta Não pense que eu vou chorar, toninha e mulher é o que não falta Faz um coração aí, fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar, mostrar pra ela que ela não é única Faz um coração aí, fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar, mostrar pra ela que ela não é única Eu tô querendo alguém pra me amar, mostrar pra ela que ela não é única Eu tô querendo alguém pra me amar, mostrar pra ela que ela não é única